Não é preciso correr Andando pouco a pouco assim você vai chegar Vai chegar ao estado de estar em paz Andando pouco a pouco assim você vai chegar Vai chegar ao estado de estar em paz E aí Vai chegar ao estado de estar em paz Não é preciso correr Que a casa é sua vai ser E só você pode fazer Também não adianta nada ficar parado, chorando, sentado Andando pouco a pouco assim você vai chegar Vai chegar ao estado de estar em paz Andando pouco a pouco assim você vai chegar Vai chegar ao estado de estar em paz E aí E aí Então, a gente vai chegar ao estado de estar em paz E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você faz? Tchau, tchau.